Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Casos de maus tratos de animais aumentaram 90% na região metropolitana de Belém. Internos do sistema participam de projetos da justiça restaurativa. Pesquisadores recuperam materiais dos escombros de casarões antigos em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre assédio moral. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre maus tratos de animais. Os casos aumentaram cerca de 90% na região metropolitana de Belém. As vítimas são cães, gatos e animais utilizados como tração que acabam sendo abandonados nas ruas quando ficam doentes. A triste realidade atinge principalmente os animais domésticos. Durante o primeiro semestre do ano passado, a Delegacia de Meio Ambiente instaurou 15 procedimentos contra maus tratos. Este ano já foram 26 ocorrências. E os números correspondem somente a situações investigadas e encaminhadas à justiça, porque o número de denúncias é bem maior. O que a gente percebe é que enquanto o animal é novo, ele atrai a atenção dos adultos, principalmente das crianças, né? O animal é novo, é bonitinho, enfim, é engraçado, de certa forma. Porém, o animal vai envelhecendo, chega na fase adulta, envelhece, começa a apresentar algumas patologias. No momento que o animal necessita de maiores cuidados, médico veterinário, então, que a gente percebe que esses animais são abandonados em vias públicas. Alguns abandonados dentro dos canais aqui de Belém, abandonados à própria sorte, né? Para morrer. Animais de tração também são vítimas dos maus tratos. Frequentemente são vistos abandonados em vias públicas devido estarem enfermos e idosos. Além dos maus tratos a animais domésticos e de tração, ultimamente a Polícia Civil do Pará tem notado um crescimento das denúncias referente a rinhas de galo. Este ringue, por exemplo, foi apreendido em uma operação na semana passada, em um sítio em Anenendeua. Junto com eles foram recapturados 170 galos que eram colocados para a briga. Quando ocorre denúncia principalmente de maus tratos, a polícia encaminha um médico veterinário para averiguar. Quando se trata de cães e gatos, normalmente essas denúncias, elas partem, elas têm um foco maior em relação ao barulho que esses animais provocam e relacionado à questão da higiene. Há alguns casos, a gente vai e realmente constata, né? Os animais com baixo peso corporal, os animais feridos, animais com ectoparasitas. E os animais de tração, na sua maioria das denúncias, na maioria das denúncias que a gente vai até o local, a gente constata maus tratos, né? Porque são animais que normalmente não proporcionam desconforto ou incômodo a ninguém em relação à zoada. Então, quando você tem a denúncia relacionada a maus tratos, você vai até o local, normalmente você constata animal com baixo peso, animal ferido e sendo utilizado como animal de tração. Na região metropolitana de Belém, maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na delegacia especializada. O primeiro lugar fica com poluição sonora. A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão. A lei de crimes contra o meio ambiente prevê no artigo 32 a pena de detenção de três meses a um ano para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferimentos contra os animais. E prevê ainda um caso de aumento de pena, se além desse maus tratos o animal vier a óbito. Então, o sujeito que é autuado pela polícia, processado pela justiça, ele pode sim receber uma sentença penal condenatória e ter uma pena para cumprir. A denúncia contra maus tratos de animais pode ser feita de forma anônima. Basta ligar para o número 181. A delegacia de meio ambiente fica localizada aqui em Belém, na rodovia Augusto Montenegro, próximo ao elevado. Quinze novos radares de fiscalização eletrônica estão sendo instalados em Belém. Os equipamentos devem começar a funcionar em outubro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a partir da segunda quinzena de setembro, esses radares serão testados pelo Inmetro Pará e só depois serão liberados para o uso. Eles vão fiscalizar a parada sobre a faixa de pedestre, o avanço de sinal vermelho e o excesso de velocidade. Ao todo, serão 15 radares, que ficarão localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a passagem em Mucajá, no sentido Bairro Centro, na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a travessa Dom Pedro I, nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, com a travessa Umaitá, também nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, com a travessa Mauriti, nos dois sentidos, na Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental, nos dois sentidos, na Avenida Perimetral, em frente ao antigo NPI, nos dois sentidos da via, na Avenida Senador Lemos, com a Avenida Doutor Freitas, no sentido Centro-Bairro, na Avenida Doutor Freitas, com a Avenida Senador Lemos, também no sentido Bairro Centro, e na Avenida Centenário, com a Rua Major Seda, nos dois sentidos da via. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O projeto Vida Ativa, na terceira idade, desenvolvido em quatro polos de Belém, está com as inscrições abertas para o segundo semestre de 2015. O projeto é mantido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e foi criado em 1999, como forma de garantir melhor qualidade de vida a pessoas com idade acima de 50 anos. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. As inscrições para os antigos alunos vão até o dia 14 desse mês, e para os novos alunos, do dia 17 ao dia 21 de agosto. Podem participar pessoas acima de 50 anos, e o melhor, não pagam nada por isso. A ação é completamente gratuita. Para se inscrever, basta apresentar uma foto 3x4, também comprovante de residência, documento de identidade, e um atestado médico com laudo de um cardiologista. Confira agora os locais de inscrição. Na sede da Tuna Luso Brasileira, que fica na Avenida Almirante Barroso, de terça a sexta-feira, no horário de 7h30 às 11h30 da manhã, e de 2h às 6h da tarde. No Grêmio Literário Português, que fica na Avenida Augusto Montenegro, às terças e quintas-feiras pela manhã e pela tarde. Na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa Paraense, que fica na rodovia Mário Covas, de 8h ao meio-dia. E no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, às terças e quintas-feiras, sempre pela manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Servidores do pronto-socorro Humberto Maradei, localizado no bairro do Guamá, aqui em Belém, paralisaram hoje as atividades por 12h. Os funcionários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, no estado do Pará, se concentram em frente ao PSM do Guamá, desde as 7h da manhã, mas garantem que o percentual de 30% do efetivo será mantido para garantir o atendimento à população. Assédio moral é um dos problemas pelos quais passam muitos trabalhadores. Pode se caracterizar por uma situação de humilhação, de ofensa e constrangimento. A prática pode ser punida legalmente. Em nossa entrevista de hoje, vamos entender que tipo de situação pode ser considerado como assédio e como o trabalhador deve buscar garantia de seus direitos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, nós recebemos aqui hoje o advogado Paulo Barradas, que vai falar sobre esse tema que é muito pertinente. Antes, a gente lembra você de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você já sabe, liga, diz a sua pergunta, diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo Barradas, que tipo de situações podem ser encaradas pelo trabalhador como assédio moral? O assédio moral é caracterizado por todo ato, por toda situação que retire do trabalhador a sua dignidade, a dignidade de ser humano. Então, este ato que vai atentar contra a dignidade do trabalhador pode ser palavras, chamar palavrões, insultos, apelidos, vindos do empregador, vindos do patrão para o empregado, se caracterizam como assédio moral. Mas pode ser também por atribuir ao empregado serviços superiores às suas forças. Pode ser eu pegar um empregado homem e fazê-lo se travestir de mulher para trabalhar ou um empregado a mulher e se travestir de homem para trabalhar. Todas essas situações que aviltam contra a dignidade humana do trabalhador se caracterizam como assédio moral, são absolutamente ilegais e desrespeitam até a Constituição Federal, que garante a todos um meio ambiente equilibrado. E o meio ambiente do trabalho, onde passamos a maior parte da nossa vida, também deve ser igualmente equilibrado, assim determina a legislação pátria, Patrícia. Agora, doutor Paulo, o senhor citou situações, como por exemplo, um homem vestir-se de mulher para executar um trabalho, ou vice-versa, que são relativamente óbvias em relação à questão da humilhação, do constrangimento, mas existem outras situações que são mais sutis e que são sentidas mesmo só pelo trabalhador, que as outras pessoas, os outros colegas no ambiente de trabalho não conseguem perceber. Como é que o trabalhador tem que fazer para comprovar que sofreu esse dano? A prova do assédio moral é um assunto extremamente delicado. Por vezes, o assédio moral é praticado pelo empregador em quatro paredes, longe de qualquer testemunha, longe de qualquer forma de provar. Primeiramente, hoje, o celular é um instrumento que grava, que faz muitas funções, inclusive gravar. E o empregado pode gravar. Se ele sabe que o patrão, periodicamente, o humilha, o constrange, ele pode gravar, se houver possibilidade, esse possível constrangimento. Isso será uma prova. Prova testemunial também é aceita. Qualquer prova em direito admitida é aceita. Neste caso, como o empregado é a parte mais fraca da relação, é possível, os tribunais vêm aceitando, e os advogados vêm brilhantemente arguindo, a inversão do ônus da prova. Ou seja, o patrão que tem que provar que não humilha o seu empregado, e não o empregado provar que não é humilhado pelo patrão. Quando não há outra possibilidade de provar, essa prova tem sido aceita pelos tribunais, e ela leva facilmente, esse exercício de inversão, leva facilmente a realização da justiça. Doutor Paulo, nós já temos uma pergunta da Maria Amélia, aqui de Belém, obrigada pela participação. Ela quer saber como ela deve diferenciar uma bronca que ela leva do chefe e uma situação de assédio moral. Ok, Maria Amélia. A bronca, ela é comum. Porque o chefe, ele exerce a função diretiva, o patrão, ele tem que coordenar o trabalho do empregado. O erro, ele é comum, todo mundo erra. O erro, ele é a fase inicial de todo o processo de aprendizado. Quem não erra é porque não está mais aprendendo, é porque já sabe. Então, é possível, nós falíveis, os seres humanos, como tal falíveis, é possível que a gente venha a errar no trabalho. E aí o patrão vai ter que corrigir, olha, você fez errado, o certo é de tal forma. Se esta bronca, como você qualificou, se esta chamada de atenção, ela envergonha o empregado, ela passa a ser jocosa, ela passa a ser humilhante, aí já está extrapolando a função de corrigir e já está entrando para pretensões de humilhação. Estamos, então, diante de um assédio. Doutor Paulo, e qual é a punição para essa pessoa, para esse patrão que exerce esse delito? Normalmente, o assédio moral, dependendo das suas proporções, em regra, ele é apurado pela justiça do trabalho e é convertido em pecúnia. Então, o empregado, ele é indenizado pelo assédio sofrido e devidamente comprovado, quando não representa uma coisa maior. Por vezes, o assédio, ele chega a ter áreas de delito, de ilícito penal. Aí, para muito além de ser indenizado, o patrão, ele deve responder um procedimento criminal, podendo, inclusive, ser preso e ser condenado. Agora, uma outra pessoa que ligou também aqui para a nossa produção, Doutor Paulo, quer saber o seguinte. Ela diz que o chefe não passa para ela algumas tarefas por considerar que ele não tem capacidade de executá-las. E, para outros funcionários, isso acontece normalmente. Quer saber se isso pode ser considerado assédio moral. Se isso não constranger o nosso telespectador, não será assédio moral. Até porque o chefe tem que ter a sensibilidade de perceber em que áreas o empregado tem uma expertise melhor. E isso é natural. Agora, se isto significar um constrangimento, eu reúno todos os meus empregados pela manhã e digo, olha, você, você, você e você vão fazer tal coisa hoje. Você não, porque você não sabe fazer isso. Aí já passa a constranger, já passa a externar uma humilhação e aí passa a ser assédio moral. Então, na verdade, não é o que a gente faz. Também é como a gente faz. Como a gente passa a ordem, como a gente dá a bronca. E, claro, em casos mais extremos, o que a gente faz também acaba perfazendo, constituindo-se em assédio moral. De todo caso, pela dúvida, eu sugiro a todos que estão na dúvida, primeiro fazerem a prova grave, peguem testemunhas. Depois, você procura saber se, juridicamente, constitui um assédio moral ou não. Agora, conseguir o apoio de testemunhas, às vezes, é um pouco difícil para essas pessoas, porque algumas pessoas têm medo de represá-la, né, Dr. Paulo? O que fazer nesses casos? Sem dúvida. O que acontece dentro da empresa é mais difícil ser comprovado por testemunhas colegas, mas pode ser comprovado por testemunhas clientes, porque o cliente não tem problema nenhum em depor, caracterizando uma situação que realmente aconteceu na frente dele, ou seja, ele é obrigado a depor sobre o que ele sabe, sobre o que ele viu. Quando não há condições, conforme eu já disse, seria bom gravar no celular, e quando não há condições de prova alguma, porque a situação é ímpar, então, solicitar em juízo a inversão do ônus da prova. Agora, Dr. Paulo, no caso do chefe, né, fazer o assédio moral, qual é a corresponsabilidade da empresa? Se o chefe, vamos supor, o gerente, praticar o assédio moral, a responsabilidade é da empresa, porque quem qualificou aquela pessoa desqualificada como gerente foi a empresa. Então, a empresa paga pelos seus atos, inclusive pelo assédio moral. No caso, então, a ação é movida contra a pessoa e contra a empresa? Contra a empresa, porque é a empresa que terá condições de fazer o vínculo do empregado é com a empresa, não é com o gerente, não é com o chefe, é com a empresa. Então, tudo o que acontece com ele é responsabilidade da empresa. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que, se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas e ainda passar as suas perguntas, a gente pode responder na próxima quarta-feira, ou você pode ligar para o 4006-9211. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Atendidos com a tarifa social de energia elétrica podem perder o desconto em setembro, caso não façam o recadastramento dos seus dados junto à concessionária de energia do Estado. A atualização deve ser feita a cada dois anos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, esse recadastramento é obrigatório a cada dois anos. Segundo a CELPA, é uma atualização do cadastro social. São obrigados a fazer esse recadastramento os consumidores que possuem a tarifa social de energia, que é um programa do governo federal que beneficia 59 mil pessoas em todo o Pará. Eles têm descontos na conta de luz, que variam de 10% a 65%. Para saber se estão incluídos neste recadastramento, o consumidor pode ligar para o número 0800-707-2003. Caso seja obrigado a fazer essa atualização dos dados, ele deve comparecer até um crash do seu bairro com os seguintes documentos. O comprovante de residência, o RG, o CPF, a certidão de nascimento dos filhos e a carteira de vacinação dos menores de 5 anos de idade. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um motociclista morreu no início da manhã de hoje após ter sido atingido por um ônibus na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã no cruzamento com a Avenida Júlio César. Um extenso congestionamento se formou desde cedo na avenida considerada um dos principais corredores de tráfego da capital paraense no sentido Entroncamento São Brás. Durante o mês de agosto, o clima seco, o número de queimadas costuma aumentar na região sudeste do Pará, o que afeta o meio ambiente e prejudica a saúde da população. Em uma fazenda no município de Redenção, cerca de 80 hectares de terras estão em focos de incêndio desde a última sexta-feira. 400 mudas de árvores frutíferas recém-plantadas no local foram destruídas. Além de acabar com a biodiversidade local, matando animais, plantas, as queimadas também comprometem a fertilidade dos solos, tornando as lavouras menos produtivas. Além disso, afetam a saúde da população com a poluição do ar. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia deverá ser parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Na capital do Maranhão, o dia será de muito sol com pancadas de chuva em áreas isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. E no município de Curuçá, no Pará, a previsão é que o tempo fique aberto durante todo o dia, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 31. E você acompanha ainda nesta edição, internos do Sistema Penal participam de projetos de justiça restaurativa. Pesquisadores recuperam materiais dos escombros de casarões antigos em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre a Igreja de Belém, que em parceria com a SUSIP e a Escola Salesiana do Trabalho promoverão cursos de profissionalização a internos do regime semiaberto do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Em 2015, a Escola Salesiana do Trabalho celebra os 200 anos do nascimento de Dom Bosco. A data é comemorada com ações concretas que fazem parte do carisma da obra. Parcerias firmadas com a Justiça Federal e também com a SUSIP. Estamos fazendo dois eventos de parcerias muito importantes. A primeira, com a Secretaria do nosso Estado de Segurança, para que aqueles nossos irmãos que estão nos albergues, já na situação de regime aberto, pudessem participar de cursos aqui. O segundo grande passo é com o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado, doutor Constantino, de aceitar aqueles jovens e adolescentes que estão nos albergues, que não foram adotados por ninguém, por nenhuma família, e que têm uma certa idade e que precisam fazer um curso para que depois possam conseguir a sobrevivência da sua dignidade humana pelo emprego. A Escola Salesiana do Trabalho oferta mais de 11 cursos profissionalizantes, além do ensino regular. Conforme a capacidade do candidato, pode ser o curso de refrigeração, pode ser o curso de mecânica de auto, mecânica industrial, pode ser de elétrica, pode ser de informática, pode ser de auxiliar de produção, de auxiliar aprendiz, conforme a busca, o interesse do candidato que queira aceitar a proposta que a escola oferece. Para que os internos do sistema penitenciário possam participar dos cursos, é necessário atender alguns critérios exigidos pelo Colégio Salesiano do Trabalho. Primeiro, é ser de baixa renda. Segundo, é ter no mínimo 18 anos de idade. E terceiro, atender o perfil de cada curso que é oferecido. Serão formadas turmas de 20 a 25 alunos. E quem fará a seleção desses alunos é a própria SUZIP. Inicialmente são os reeducandos, que compõem a nossa população carcerária, que hoje estão inseridos na escola, estão estudando. Nós temos pessoas no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Os cursos profissionalizantes para os internos do sistema penitenciário parte da necessidade de ressocialização dessas pessoas. A pastoral carcerária, através do projeto Justiça Restaurativa, ela faz a provocação e incentiva. Aí vem o padre Ideraldo, com a paróquia da Divina Providência, abrindo as portas para os internos participarem das atividades pastórias da igreja. As assistências sociais, o DAE, através das assistências sociais da SUZIP, também se interessando nesse processo de ressocialização, buscando soluções. E agora a escola Saliziano do Trabalho, abrindo as portas de uma forma maravilhosa. Cada um em eixos diferentes, mas caminhando para o mesmo objetivo, que é o resgate da dignidade moral, social e cristã do apenado, de seus familiares também, que essas iniciativas vão ser abertas para as egressas, e familiares de egressas. Então, quer dizer, a solução é essa. A solução para a violência não é construir casas penais, não é gradear as casas, não é armar as pessoas se armarem. A solução é o amor ao próximo. E isso que você está vendo aqui, essa convergência, é resultado do amor ao próximo. Simples. Mas os apenados não terão apenas a formação profissional. A escola salesiana do trabalho se baseia em um tripé essencial para a formação humana e também espiritual. Um é a educação, a formação humana. É esse resgate desses direitos, desses valores, que a gente hoje chama de educação para valores. Nós vamos trabalhar a formação espiritual. Aqui, muito carinhosamente amado pelo nosso fundador, e a gente traz isso que é São João Bocho, nesse ano do seu bicentenário, é trabalhar esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite, que é o momento de acolhida desse menino. É acolhida com a palavra. É trazendo a palavra de Deus como um conforto, um alimento mesmo espiritual. E aí o terceiro momento, aí sim, que vem a formação profissional. Eles não são dissociados, eles estão juntos, eles acontecem ao mesmo tempo, eles são concomitantes. Nosso intuito é muito mais que eles saibam alguma coisa, que eles tenham alguma coisa, mas que eles sejam realmente bons, cristãos e honestos cidadãos. A partir desta semana, lojistas de todo o estado de Rondônia devem devolver o troco de forma integral em dinheiro ao consumidor. O governador sancionou a lei nº 3.598, que proíbe os comerciantes de substituírem troco por produtos. Carolina Guimarães tem mais informações. Se o estabelecimento não tiver cédulas ou moedas necessárias para o troco, eles terão que arredondar o valor de modo que beneficie o consumidor. Os estabelecimentos também deverão fixar placas com o texto do novo artigo visíveis ao cliente. E se não cumprirem a legislação, serão então punidos pelas sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Civil abriu oficialmente hoje a programação do 17º Sírio da Corporação com uma missa solene na Delegacia Geral em Belém. A cerimônia religiosa marcou a abertura da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas delegacias seccionais, divisões de polícia, entidades, sindicatos e órgãos da segurança pública na região metropolitana de Belém. As peregrinações começam amanhã com a passagem da imagem da padroeira pela Divisão de Polícia Administrativa. Na sexta-feira, a imagem será levada para a seccional urbana de Mosqueiro. E há dois meses do Sírio de Nazaré, aqui em Belém, a produção e a venda de produtos que remetem à devoção do povo paraense, como imagens de Nossa Senhora e outros artigos religiosos, aumentaram 20% em relação ao mesmo período do ano passado. As peças menores podem ser encontradas a preços populares. As mais caras são geralmente as peças de tamanhos maiores. Os valores vão de R$ 0,30 até R$ 1.000. O Exército divulgou informações sobre o concurso de admissão e matrícula para o Colégio Militar de Belém. Serão ofertadas 42 vagas para o curso de admissão ao sexto ano do Ensino Fundamental. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para o Colégio Militar de Belém já começaram e seguem até o dia 11 de setembro. Quem vai nos dar mais informações é o General César. Ele é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Norte. General, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é a função do Colégio Militar de Belém? A função do Colégio Militar, de um modo geral, porque são 12 no Estado, no Brasil, é atender prioritariamente a sociedade local e os militares que se encontram em trânsito por conta do exercício do cargo militar. Entretanto, o Colégio Militar de Belém, ele está programado para iniciar a partir de janeiro de 2016, funcionando com 120 alunos no sexto ano do Ensino Fundamental. Destes 120 alunos, 42 serão ingressados por intermédio do concurso de admissão ao Colégio Militar. Estas 120 crianças que ingressarão a partir de janeiro de 2016, elas estão inseridas em diversos critérios, entre eles, o concurso, no qual é constituído por duas provas, uma prova de matemática, que ocorrerá no dia 11 de outubro, a outra prova de português, que ocorrerá no dia 8 de novembro, e a matéria que registra esses concursos, essas provas, ela está prevista, toda ela especificada, no site do Comando Militar do Norte. Basta ingressar no site do Comando Militar do Norte e os senhores obterão todas as informações, não somente para inscrição, mas para inscrição, para o concurso, para a matrícula, para o exame de saúde, que regulará também uma parte desta seleção. Então, ali no site, os senhores terão todos os dados necessários que orientarão as crianças interessadas neste ingresso a partir de janeiro do ano que vem. Mas os crianças passam por provas e por exames de saúde? Perfeitamente. São duas provas, como eu mencionei. Estas inscrições estão abertas desde ontem, dia 10 de agosto, se estenderão até 11 de setembro. Temos uma série de documentos que são necessários, que sejam apresentados por ocasião da inscrição, e elas estão ocorrendo no atual prédio da Escola de Governo do Estado, na Avenida Almirante Barroso, 43-48, em frente ao segundo BIS. Ali nós temos uma comissão de orientação, de ingresso, de informações, que está em plenas condições de orientar e de receber qualquer criança que se enquadre no nosso perfil do aluno do Colégio Militar para o sexto ano. Muito obrigada por suas informações. Nós acabamos de conversar com o general César, ele é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Norte, lembrando que as inscrições seguem até o dia 11 de setembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para mais informações, através do site www.cmn.eb.mil.br. O Bosque Rodrigues Alves, aqui em Belém, é uma das principais áreas de lazer dentro do espaço urbano da capital paraense. Esta semana, ele foi fechado para manutenção. Quem tem os detalhes é Larissa Cristina. Marcos, o Bosque só deve voltar às atividades neste domingo, dia 16, em seu horário normal de funcionamento, a partir de 8 da manhã até às 17 horas. Durante toda esta semana, está sendo feita a manutenção dos lagos. O processo acontece em parceria com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Belém, o Exército Brasileiro e a Polícia Ambiental, aqui do Estado do Pará. Todos os animais do lago estão sendo examinados e remanejados. Esse processo de manutenção dos lagos, ele vai acontecer até o final do ano. Também serão feitos os reparos e as pinturas do espaço. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. De 24 a 28 deste mês, acontece aqui em Belém a primeira semana estadual de prevenção e combate aos acidentes de motor com escalpelamento na mobilidade ribeirinha. Até o início de agosto deste ano, foram confirmados oito casos de escalpelamento no Pará. Entre as localidades com maior incidência do acidente, estão os municípios de Abaitetuba, Afuá, Anajás, Bagri, Barcarena, Breves, Cametá e Chaves. Em 2013, foram registrados dez casos e em 2014, onze escalpelamentos aconteceram no Pará. Durante a programação, acontecerão cursos de capacitação em tecnologia e em saúde para instrução do uso de curativos industrializados no atendimento de urgência e emergência das vítimas de escalpelamento. Belém é repleta de casarões que retratam a história arquitetônica da Amazônia, principalmente o período da Bela Epoque. Edificações com patrimônios inestimáveis que, na maioria das vezes, estão desprotegidos do desgaste provocado pelo tempo. Este foi o caso do casarão que sofreu um incêndio no último dia 23 de julho no centro comercial de Belém. Arquitetos da Universidade Federal do Pará trabalham para resgatar as peças históricas contidas nos escombros. Grades da varanda, azulejos da fachada, partes da parede. Hoje, destroços, mas um dia mostraram a imponência da arquitetura do século XIX em Belém. Os escombros no pátio da Faculdade de Arquitetura da UFPA foram retirados do casarão que pegou fogo na rua Santo Antônio. O incêndio aconteceu no dia 23 de julho e destruiu a edificação estimada do final do século XIX. Nós estávamos lá no momento que estavam correndo os trabalhos para tentar salvar alguma coisa do casarão. Então, nesse momento, os escombros estavam no meio da rua e a gente estava ali, todo mundo tentando ver o que poderia ser feito, porque não era possível fazer uma triagem no local em função da segurança de todos que estavam ali. A UFPA recebeu dois lotes com os restos do casarão. Dos escombros foram separadas as peças de importância histórica. A equipe do Lacore encontrou verdadeiras preciosidades. Uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o fato de existirem dois tipos de tijolos, principalmente. Então, a gente tem um tijolo de três furos, plano, e que ele é muito utilizado para fazer os ornamentos, as cimalhas, aqueles frisas que ficam na fachada. Então, eles ficam um pouco salientes em relação à parede e, a partir disso, é que faz o ornamento. E também o tijolinele, que foi muito utilizado no século XIX e início do século XX, e ele foi palatinamente substituindo a alvenaria de pedra. Essa edificação tinha dois tipos de azulejos na fachada. Um azulejo que fazia a composição principal e o outro azulejo é um que faz a moldura, que a gente denomina de cercadura. Então, são azulejos que também são produzidos com uma tecnologia avançada para a época, que são azulejos conhecidos como pó de pedra. Eles têm a parte cerâmica branca e essa parte cerâmica possibilitou adesivar um decalque e, depois, só receber uma cobertura de vidrado em color de chumbo. Na edificação também tinham vários tipos de metais, aplicados, seja em ornamentos ou mesmo em peças estruturais, para fixação de alguma outra peça. Então, a gente conseguiu encontrar nos escombros, dobradiças, as ferragens das portas, ferragens também das bandeiras de alguns arcos, ferragens dos gradios de balcões, das janelas rasgadas. Então, isso também foi encontrado. Essas tubulações que tinham nessa edificação que caiu, era uma tubulação embutida, que ficava dentro da parede. E aí, escoava as águas pluviais da cobertura por ela. Essas tubulações eram em cerâmicas, eram feitas em cerâmica, eram apropriadas para ficar embutidas dentro da parede das edificações. Aqui a gente encontra outros resquícios históricos dessa casa. O que são aqui, professora? Bom, são fragmentos da parede, tanto do pavimento terra, que era alvenaria de pedra, quanto dos pavimentos superiores, que já era com tijolo. E a gente tem ainda a portada dos vãos, que era toda encantaria de lióis. Então, a gente tem as peças trabalhadas, esculpidas na própria pedra, e a chave do arco, que é um elemento muito bonito, de um trabalho muito delicado. O trabalho foi voluntário e envolveu professores e alunos. Com a finalização da triagem, as peças serão levadas para dentro do lacore, onde os pesquisadores farão uma higienização em cada peça. Logo depois, elas serão catalogadas e então devolvidas ao proprietário do imóvel. A esperança é que todo este material seja reutilizado como forma de preservação do patrimônio, e assim conscientizar toda a sociedade. Mesmo sem preservação, o casarão no centro comercial retratava a imponência da economia do período áureo de Belém. Essa perda foi uma perda muito significativa do ponto de vista da arquitetura, dos materiais que estavam lá empregados, o que tinha de especial nas construções desse período. Então, era uma das construções maiores em termos de nível de pavimento e também da área de cada pavimento, do centro histórico. E ela está praticamente perdida, o que restou é muito pouco. Então, restou o que tem lá e restou isso que nós conseguimos retirar dos escombros. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!